No Facebook me escreveu uma mensagem Foi covarde com você me deixou Postou fotos com seu novo namorado Eu fui enganar com seu falso amor Nos status você fala que tá bem Eu tô sem ninguém, sofrendo jogar Foi covarde eu cair na sua faça Mas o tempo passa, eu vou te deixar de lá No Facebook me escreveu uma mensagem Foi covarde com você me deixou Postou fotos com seu novo namorado Eu fui enganar com seu falso amor Nos status você fala que tá bem Eu tô sem ninguém, sofrendo jogar Foi covarde eu cair na sua faça Mas o tempo passa, eu vou te deixar de lá Eita sentimento Agora eu nunca tudo ou nada é o nome da canção É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Isso ninguém merece Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu nunca tudo ou nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Que se eu vá queira apaixonar Falando de amor Meu parceiro Meu parceiro GNCD Só que já divulgação Meu nome de Samuel Bebida P.A.Roma Estúdio Meu parceiro Paulino Estelar É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu nunca tudo ou nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Que se eu vá queira apaixonar Falando de amor Falando de amor Tudo tudo ou nada É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de amor Agressão de novo Agressão de novo Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Para de sofrer com esse cara Até Agora eu nunca tudo ou nada Junta aquilo que for seu Junta aquilo que for seu É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa Tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Se eu vá queira apaixonar Falando de amor Agora eu nunca tudo ou nada É o nome da canção É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Isso ninguém merece Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa Tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu nunca tudo ou nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Isso é o vá queira apaixonar Falando de amor Meu parceiro GNCD Só que já divulgação Em nome de Samuel Bebida Pia Roma Estúdio Meu parceiro Paulo Indústia Claro É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa Tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu nunca tudo ou nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Selva queira apaixonar Falando de amor Agora eu nunca tudo ou nada Cadê o nome da canção É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Agressão de novo Agressão de novo Junta aquilo que for seu Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu nunca tudo ou nada Agora eu nunca tudo ou nada Junta aquilo que for seu Junta aquilo que for seu Bota tudo Junta aquilo que for seu Cobbido sem querer voltar pra aquela casa Selva que irá apaixonar Falando de amor Meu parceiro Gênesis de Izoque, Jão de Urgação Em nome de Samuel Bebida, P.A. Home Studio Meu parceiro Paulinho dos Teclado É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu não conto nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Selva que irá apaixonar Falando de amor Agora eu não conto nada É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu não conto nada Agora eu não conto nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Selva que irá apaixonar Falando de amor Meu parceiro É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de amor Agressão de novo Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu não conto nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Selva que irá apaixonar Falando de amor Agora eu não conto nada É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Vamos fugir de madrugada Agora eu não conto nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa E Selva que irá apaixonar Falando de amor Meu parceiro Meu parceiro Samuel Bebida Samuel Bebida Pea Home Studio Meu parceiro Paulinho dos Teclados É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Isso ninguém merece Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu não conto nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Selva que irá apaixonar Falando de amor Agora eu não conto nada É o nome da canção É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu não conto nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Que selva que irá apaixonar Falando de amor Meu parceiro É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Agressão de novo Agressão de novo Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu não conto nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Que selva que irá apaixonar Falando de amor Falando de amor Ficou tudo ou nada É o nome da canção É, só vai saber quem já sentiu na pele Agressão de novo Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu não conto nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Que selva que irá apaixonar Falando de amor Falando de amor Isso ninguém merece Isso ninguém merece Para de sofrer com esse cara Ele não merece uma lágrima O amor da sua vida tá na sua frente Se você topa tem os planos pra gente Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Aceita ser minha mulher Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Agora eu não conto nada Junta aquilo que for seu Bota tudo numa mala Vamos fugir de madrugada Eu duvido sem querer voltar pra aquela casa Que selva que irá apaixonar Falando de amor Música Música Música